Salário mínimo de R$ 724 já está valendo em todo o país. A partir de hoje, todos os carros produzidos no Brasil devem sair de fábrica com airbag e freio ABS. E veja também, em 2013, quase 7 mil profissionais do Mais Médicos levaram atendimento básico para 23 milhões de brasileiros. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Retrospectiva 2013. Os investimentos em máquinas e equipamentos que ajudam na recuperação de estradas e no escoamento da produção. O plano agrícola e pecuário, que destina mais de R$ 130 bilhões ao pequeno, médio e grande produtor. A Copa das Confederações e os preparativos para o Grande Mundial de 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Primeiro dia do ano e já está valendo o novo salário mínimo. O piso salarial agora é de R$ 724, um reajuste de 6,78% em relação ao piso anterior de R$ 678. Com o aumento, mais de R$ 40 bilhões vão ser injetados na economia em 2014. E a partir de hoje, todos os carros produzidos aqui no Brasil devem sair das fábricas com airbags e freios ABS, que evitam o travamento das rodas. Os acessórios obrigatórios vão ajudar a diminuir o risco de acidentes e ajudar a preservar vidas, aumentando o padrão de segurança dos veículos brasileiros. Quase 7 mil profissionais levando atendimento básico para 23 milhões de brasileiros. Esse é o balanço do programa Mais Médicos em 2013. Os profissionais do programa estão em todos os estados e trabalham nas capitais, regiões metropolitanas, distritos indígenas e municípios. Quase metade deles atua em municípios com mais de 20% da população em situação de extrema pobreza. O estado que conta com o maior número de médicos é a Bahia, que recebeu 787 profissionais. Em segundo lugar está o estado de São Paulo, com 588 médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Mais Médicos atingiu resultados importantes. Além de garantir que os profissionais de saúde chegassem até os municípios mais vulneráveis, como o semiárido nordestino e as comunidades quilombolas, o programa possibilitou a criação de mais de 3 mil vagas para a formação de médicos especialistas. Já está em curso a terceira fase de seleção do programa. Esses médicos devem iniciar suas atividades já em janeiro, se formados no Brasil, ou em fevereiro, se diplomados no exterior. Nessa etapa vão ser contemplados municípios que ainda não receberam nenhum profissional. A meta é que até março o programa conte com 13 mil profissionais, expandindo a assistência para 45 milhões e meio de brasileiros. O ano de 2013 foi marcado por manifestações que movimentaram todo o país. A presidenta Dilma Rousseff assumiu o compromisso de melhorar a vida dos brasileiros em áreas como saúde e educação, além de reforma política, economia e mobilidade urbana. Em junho, a presidenta Dilma Rousseff propôs uma reforma política para aumentar a participação popular, combater a corrupção e dar mais transparência às ações dos governos. Na educação, ficou definido que 75% dos recursos do petróleo vão para a área. Em 35 anos, serão R$ 480 bilhões. E o Pronatec, que oferece cursos profissionalizantes, já tem 5 milhões de alunos. A presidenta também anunciou investimentos de R$ 50 bilhões para melhorar a mobilidade urbana, além dos R$ 93 bilhões investidos em 102 cidades até junho. O dinheiro vai servir para implantar metrôs, veículos leves sobre trilhos e corredores de ônibus. Na economia, Dilma propôs um esforço para garantir o equilíbrio das contas públicas. Já são 10 anos seguidos com a inflação dentro da meta do Conselho Monetário Nacional e o país tem a menor taxa de desemprego da história. Na área da saúde, foram propostas mudanças nos cursos de medicina e foi criado o programa Mais Médicos. A meta do governo é chegar, em abril de 2014, a 13 mil médicos e 46 milhões de brasileiros atendidos pelo programa, que leva profissionais de saúde a lugares como as periferias das grandes cidades, o interior do Brasil, as cidades do norte, nordeste e regiões de fronteira e também cidades médias. Um sistema vai permitir rastrear medicamentos em todo o país, desde a produção até a venda. A repórter Cleide Lopes conversou com o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa acaba de aprovar regras para o rastreamento de medicamentos no país. Dentro de três anos, o sistema que permitirá acompanhar a trajetória do medicamento, desde a produção até a venda, estará completamente implantado. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor-presidente da Anvisa, Disseu Barbana. Doutor Disseu, para que serve? O que seria esse rastreamento e para que ele serve? Se trata da inclusão do que nós chamamos do RG de cada uma das caixinhas de medicamentos. Hoje, nós temos uma informação sobre o lote e, por vezes, esse lote tem 500, 600 mil embalagens. E nós não temos como rastrear cada uma dessas embalagens para onde foi distribuída, para qual distribuidor e para cada farmácia. Com esse mecanismo agora, nós vamos conseguir saber onde cada uma das embalagens, de cada um dos lotes produzidos no Brasil, foram parar para que serem dispensadas para o paciente. Ou seja, nós saberemos da indústria, a distribuidora, a farmácia e depois até o paciente. Qual que é a grande vantagem desse rastreamento para o consumidor? Para o consumidor é a segurança de que aquilo que ele está consumindo foi produzido sob controle sanitário numa indústria reconhecida, aprovada pela Anvisa e que não houve desvios daquela embalagem que saiu da indústria, deveria chegar na farmácia para ser consumida. Ou seja, ajuda o consumidor a ter segurança sobre a origem do medicamento, evitando que ele seja oriundo ou de contrabando ou ainda de roubo de carga. Esse rastreamento, ele vai para todos os medicamentos, inclusive aqueles importados e comercializados no país? Todos os medicamentos que têm registro na Anvisa terão, daqui a três anos, de constar com esse código que vai indicar a origem e a identidade do produto. Com esse rastreamento, então, é possível o consumidor saber se o produto é original ou não? Sim, essa é uma das metas que nós temos, fazer com que cada uma das embalagens que chegue ao consumidor tenha a segurança para o próprio consumidor de que ela foi produzida nas condições que nós aprovamos aqui na Anvisa. Nós esperamos que depois desse prazo de três anos ou mesmo durante esse prazo, existam ferramentas que vão permitir que o próprio consumidor, de maneira autônoma, tenha condições de conferir, seja pela internet, seja pelo celular ou mesmo por dispositivos nas farmácias, que vão permitir que o consumidor passe o código que está impresso na embalagem num leitor e, dali para frente, ele obtenha a informação de se aquele medicamento é aquele mesmo, qual foi a fábrica, qual é o número do lote, qual a data de validade. Nós conversamos com o diretor-presidente da Anvisa, de Seu Barbano. É com vocês aí no estúdio. Cinco bilhões de reais estão sendo investidos em máquinas que ajudam na recuperação de estradas, no acesso à assistência técnica por parte dos agricultores e também no escoamento da produção. A iniciativa movimenta a economia e gera mais empregos. O programa de aceleração do crescimento destinado a esses equipamentos marcou o ano de 2013. Música Últimos testes para conferir se tudo funciona corretamente. Essa é uma das milhares de máquinas que vão melhorar as condições das estradas no meio rural brasileiro. Esses equipamentos são adquiridos pelo governo federal por meio da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, e doados às cidades brasileiras. As fábricas nacionais também saem ganhando. Produzem com toda a capacidade para atender os pedidos do governo. É o caso dessa fábrica que fica em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela venceu uma licitação para produzir mais de 2.300 máquinas retroescavadeiras como essa. Atender essa demanda só foi possível porque a equipe aumentou cerca de 30%. São 120 novos profissionais e mais de 900 empregos indiretos. É o caso da Ivonete. A jovem era temporária até o início desse mês. Agora efetivada, a ex-esteticista não se arrepende de ter trocado de profissão. Trabalha produzindo o teto das máquinas. O que me motivou em eu entrar aqui foi que eu queria fazer faculdade de administração e eu precisava ter um salário fixo para me poder pagar a mensalidade. Os equipamentos vão para municípios com até 50 mil habitantes e aos que estão em situação de emergência por causa da seca. O kit contém retroescavadeira, moto niveladora e caminhão caçamba. As cidades do semiárido, em situação de emergência, recebem ainda caminhão-pipa e pá-carregadeira. As máquinas vão ajudar na recuperação de estradas, no acesso à assistência técnica, no escoamento da produção e no trânsito das pessoas nas comunidades rurais. O agricultor vai ter melhoria nas estradas, né? Porque aí tem como os carros ir até lá para pegar seus produtos, entregar nas escolas. O produtor vai ter mais aumento nas suas produções, com certeza. O PAC, ele prevê grandes obras, né? Obras para infraestrutura logística, para infraestrutura social do nosso país. Mas também pensou na estrada vicinal, lá no município de menor população. Nesses municípios que têm até 50 mil habitantes, nós temos o grosso da produção da pecuária e da agricultura do nosso país. Essa medida da reta escavadeira, da moto liberadora e do caminhão caçamba, ela tem um objetivo, é reconhecer que o Brasil profundo, o Brasil dos pequenos municípios do nosso país, ele é essencial para a gente dar um passo, um salto, também no desenvolvimento. Em dezembro, todos os 5.071 municípios com até 50 mil habitantes receberam máquinas retroescavadeiras. Um total de 4 milhões de famílias de agricultores familiares beneficiadas. A plataforma P55 já está em operação no campo de Roncador, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Instalada a 1.800 metros de profundidade, a plataforma P55 vai processar 180 mil barris de petróleo por dia. O Brasil é hoje um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E para manter essa produção, o governo federal lançou o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. A previsão de investimentos é de mais de 130 bilhões de reais e devem beneficiar o pequeno, médio e grande produtor. O objetivo é aumentar ainda mais a competitividade do agronegócio no país. 195 milhões de toneladas. Esse é o resultado do último levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a produção brasileira de grãos. O número representa um aumento de quase 5% da produtividade agrícola em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento vinha sendo previsto pelo governo federal, que justamente para impulsionar a produção, lançou em junho deste ano o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. Os investimentos deverão chegar a mais de 130 bilhões de reais. O Plano Agrícola e Pecuário, o Plano Safra do agronegócio brasileiro 2013-2014, é a contribuição do governo para que essa combinação vencedora do empreendedorismo dos senhores, da tecnologia, do trabalho, do investimento, de todas as instituições que nós criamos, tenha continuidade. Eu tenho certeza que os produtores responderão com o que tem de melhor para oferecer ao país e ao mundo. Essa produção farta, competitiva e sustentável, geradora de empregos e riqueza para o Brasil. Além do incentivo ao aumento da produção, existe também a preocupação com o escoamento dos grãos. O governo federal anunciou em dezembro medidas para garantir a melhoria das estradas, ferrovias e acesso aos portos, assegurando maior competitividade ao agronegócio brasileiro. Todas as unidades que nós vamos construir, elas estarão obedecendo a nova sistemática da logística brasileira, que o Brasil está passando por essa transformação da sua logística e é preciso que, ao construir uma unidade armazenadora, a gente tenha facilidade de receber e de escoar o produto. Nós esperamos que haja um escoamento tranquilo da safra, com menores custos logísticos e que não tenhamos problema nesse momento onde a safra brasileira é, mais uma vez, recorde. É, e de olho no consumo consciente, o Ministério do Meio Ambiente lançou cartilhas para orientar o consumidor. A ideia é evitar desperdícios e reduzir os impactos na natureza. Tudo o que está para vender passou por um processo de produção que consumiu energia e recursos naturais. É assim com a indústria de bens duráveis, com os alimentos, com o vestuário. Quase tudo isso, depois de pronto, ganha embalagens e muitas vezes, depois da compra, ainda se acrescenta uma sacola. As festas de Natal e Ano Novo são o período do ano de maior apelo ao consumo. Para o Ministério do Meio Ambiente, esse também é o momento de convidar os consumidores a fazer escolhas mais conscientes na hora da compra e a mudar pequenas atitudes. Se todos os habitantes desse planeta consumir como consome, por exemplo, um cidadão americano ou um cidadão francês ou inglês, a terra não aguenta. Precisaria de três terras iguais. Esta loja em Brasília concretizou sete anos atrás o desejo da proprietária de contribuir para a redução da quantidade de produtos que são descartados, mesmo quando ainda podem ser usados. A loja vende móveis, roupas e artigos para crianças que já foram usados. Uma das donas explica que não se trata apenas de vender produtos mais baratos. Muitas coisas chegam aqui não no melhor estado para que possam ser vendidas e a gente procura recuperar, a gente pede para as pessoas recuperarem quando a gente não consegue trazê-lo novamente. Então é um trabalho diário no nosso discurso, na maneira como a gente trata os nossos clientes, na maneira como a gente trata os nossos funcionários. Convencendo a não jogar fora. Convencendo a não jogar fora, porque as coisas não podem ser descartadas. A loja tem clientes fiéis. Bernadette compra e vende roupas, sapatos e brinquedos no Brechó há mais de dois anos e vê muitas vantagens no reaproveitamento de produtos já usados. Se você comprar hoje em dia uma peça nova, quantas coisas eles vão ter para fazer, para fabricar aquilo, sendo que aqui você pode estar pegando uma que já foi reutilizada, que está em bom estado, que você pode compreender que você pega uma aqui e você não vai estar gastando em uma fábrica que está aí fazendo umas roupas. Às vezes nem paga imposto para a gente ou não faz nada pelo país e aqui pelo menos a gente está utilizando um do outro. Então isso é bacana, isso é legal também. Apesar de que a gente hoje está num mundo que ninguém pensa um no outro, mas isso é legal. Isso é legal para caramba. Duas cartilhas do Ministério do Meio Ambiente orientam os consumidores sobre como comprar com consciência. As empresas, aqueles que são responsáveis pela produção de riqueza junto com os trabalhadores no país, possam se consertar, não é, pelas vias de mercado, com o sinal da sociedade que ela consome de maneira consciente, que significa dizer, ela pergunta de onde vem aquele produto e para onde será, não é, para onde vai o final daquele produto. 2014, ano de Copa do Mundo. Mais de seis décadas depois, o Brasil recebe novamente o Mundial. Em junho de 2013, a Copa das Confederações, também realizada aqui, serviu de preparação para a Copa. Os investimentos na construção dos estádios e na infraestrutura das cidades vão deixar legados ao Brasil. é o caso também da segurança pública. Maior segurança em eventos esportivos será um dos principais legados deixados pela Copa do Mundo no Brasil. Já no primeiro semestre deste ano, antes da Copa das Confederações, a presidenta Dilma Rousseff esteve na inauguração em Brasília do Centro Integrado de Comando e Controle. O aparato, que vai comandar o sistema de segurança durante a Copa do Mundo, conta com unidades móveis e fixas, equipadas com sistemas de comunicação e câmeras, que vão funcionar de forma integrada com as polícias civil, militar, federal, bombeiros e SAMU. Muito importante e relevante essa integração com as polícias civis e militares e com as polícias municipais. Enfim, com todos os órgãos de segurança para garantir ao país que nós estamos ganhando um passo nessa trajetória da questão da segurança pública, do combate, da garantia da segurança pública para a nossa população. No mesmo dia, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, foram inauguradas bases móveis de monitoramento que também fazem parte dos Centros Integrados de Comando e Controle. Nesses caminhões, por exemplo, funcionam câmeras de segurança que podem identificar uma pessoa a até 3 quilômetros de distância. De dentro, os policiais podem monitorar os arredores dos estádios e fazer gravações que, eventualmente, podem servir como prova em investigações. Para a Copa das Confederações, cada uma das seis cidades-sede vai receber dois caminhões como este. Já para a Copa do Mundo de 2014, vão ser 27 veículos para serem utilizados pelos órgãos de segurança pública. O potencial que isso trará para a segurança pública no país é fantástico. Ou seja, se para os grandes eventos ele vai apontar para um padrão de excelência no nível do que vem acontecendo no mundo, nos países que sediaram os jogos ou que sediaram grandes eventos, isso fica para a nossa segurança pública sendo um verdadeiro marco histórico para a integração, para a inteligência policial, para a rapidez decisória das decisões dessa área. A partir de março de 2014, a cidade-sede da Copa do Mundo vão receber jogos para testar o esquema de segurança preparado para o Mundial. Desde 2012, o governo federal aplicou R$ 1,1 bilhão e R$ 170 milhões em segurança pública. Outros R$ 158 milhões ainda devem ser investidos até o final de 2014. É um investimento que fica como legado. Todo recurso destinado à segurança pública ele é absolutamente útil, servível e já aplicado, inclusive, como um legado antecipado. Já há estados, unidades que estão utilizando já esses equipamentos para a segurança cotidiana das suas cidades. E durante o ano de 2013, a situação econômica internacional também foi tema de encontros da presidenta Dilma Rousseff com chefes de Estado em outros países. Na África do Sul, em março, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul criaram o Banco de Desenvolvimento para os países integrantes do BRICS. Além do banco, foi lançado um fundo de reservas exclusivo do bloco, com recursos de R$ 100 bilhões para socorrer um dos cinco países em caso de crise financeira. Tem uma característica dos BRICS e que ela está expressa nessa crise é que nenhum país BRICS sofreu nenhuma crise nem bancária nem financeira. Então, o acordo contingente de reserva de R$ 100 bilhões ele é muito significativo porque ele é mais uma contribuição para essa estabilidade das moedas dos cinco países BRICS. Já em julho, durante a reunião de cúpula do Mercosul, no Uruguai, Dilma Rousseff defendeu uma agenda competitiva para os países da América do Sul. E lembrou que o comércio entre os estados-membros do Mercosul cresceu 12 vezes desde a criação do mercado comum passando de R$ 4,5 bilhões no início da década de 1990 para R$ 58 bilhões. Ainda na América do Sul a presidenta foi recebida com honras de chefe de Estado ao visitar o Peru em novembro. Entre os acordos de cooperação assinados entre o presidente Olando Mala e Dilma Rousseff está o desenvolvimento de políticas públicas para a geração de emprego. O ano também foi marcado pelo falecimento de dois grandes líderes mundiais. O presidente venezuelano Hugo Chávez que morreu aos 58 anos vítima de câncer e o líder sul-africano Nelson Mandela. Ele soube fazer da busca da verdade e do perdão os pilares da reconciliação nacional e da construção da nova África do Sul. Sua luta transcendeu suas fronteiras nacionais e inspirou homens e mulheres jovens e adultos a lutarem por sua independência e pela justiça social. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. E aí oi 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 oi. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma